Um é pouco, dois é bom e três é demais. E o que eu tô falando? Dos três principais tipos de títulos do Tesouro Direto. No vídeo passado, eu falei sobre as principais características dos títulos do Tesouro Direto. Se você não viu, é só clicar aqui em cima que você vai conferir na íntegra. E nesse eu vou especificar, claro, os principais títulos do Tesouro Direto, que são Tesouro Selic, Tesouro Prefixado e o Tesouro PCA+. Mas antes, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar as notificações, assim sempre que tiver novos conteúdos, você vai saber em primeira mão. O Tesouro Selic é um título pós-fixado, ou seja, ele é atrelado a algum índice da economia, que no caso aqui é da taxa Selic, a taxa básica de juros da nossa economia. Isso significa que se a taxa Selic subir, o seu rendimento vai subir. Se a taxa Selic cai, o seu rendimento cai um pouquinho também. Mas perceba, você sempre ganha, aqui não tem como perder. Só para você entender melhor, o seu rendimento vai ser sempre 100% da Selic, com as deduções que eu já falei no outro vídeo, é claro. Esse é o investimento certo para você que quer investir, mas não sabe se vai precisar do dinheiro a curto, médio prazo ou para você que quer fazer uma reservinha de emergência. Isso porque você não corre o risco de perder dinheiro caso queira antecipar o resgate do seu investimento. Já no Tesouro Prefixado, como o próprio nome diz, você sabe previamente, no momento da aplicação, quanto que você vai receber lá na data do vencimento. Como qualquer outro título do Tesouro, você também aqui pode resgatar antecipadamente, mas atenção, porque o Tesouro Nacional vai recomprar os seus títulos a preço de mercado. Isso significa que você pode receber uma taxa maior ou menor do que aquela combinada no momento da aplicação. E sim, você pode ficar no prejú. Mas, se você respeitar a data de vencimento, você não corre risco algum. Você vai receber exatamente aquela quantia combinada no momento da aplicação. E por último, mas não menos importante, vou falar aqui do Tesouro IPCA+. Nele, o rendimento é composto por duas partes. Primeiro, a variação da inflação, que é o IPCA, mais uma taxa prefixada. É o título indicado para investimentos de longo prazo. Isso porque, independente de quanto variar a inflação, você garante o rendimento acima dela. Isso é bem legal, mas, assim como acontece no Tesouro Prefixado, aqui também você corre o risco de perder dinheiro caso queira antecipar o seu resgate. Então, é só respeitar a data do vencimento que tudo certo. Não tem erro. É isso. Então, deu para perceber que para cada objetivo tem um título perfeito para você. Gostou do vídeo? Então, curte. Se inscreva no canal, caso você não seja inscrito ainda. Ative as notificações. Assim, sempre que tiver vídeo novo, você vai ser avisado. Compartilha com os amigos e deixe seus comentários, suas dúvidas. Assim, nos próximos vídeos, a gente pode te responder. Beleza? Muito obrigada e bons investimentos.